Ele já tava, entendeu? Fora os ameaços. Não, aí, que nem é disso, tem mais dois anos. Tem mais dois anos, ficou pra trás ainda. Tem mais dois anos, isso aí. Ficou pra trás. Mas a gente cantava mais ou menos assim. Diz aí, Lechão. Ah, quanto cinismo, quanta paixão, é só te ver sorrindo, dói coração. Dói coração, dói, 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 dói de te olhar passar. Quanta desilusão, detonou a minha vida. Você o quê? Você me traiu. E agora? Agora pega a minha cabeça. Tira onda, tira onda, tira onda. Tira onda da minha cabeça. Uou, uou, uou. E achar que tá com tudo. Pois na verdade. Não tá com nada. Não te quero mais. Tiago Dias. Tiago Dias. Quanto cinismo, quanta paixão, é só te ver sorrindo, dói coração. Dói, 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 dói de te olhar passar. Meu coração não aguenta. Quanta desilusão. Quanta desilusão. Quanto cinismo, você está com nada. Quanto cinismo, você está com nada. Eu tô boa, minha vida. Quando você me amava. Você o quê? Você me traiu. Rá. Não tá com nada, não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Suingando, suingando, suingando Beleza, Grupo Gana na área É lembrando, né? Pô, meu, que vontade de falar um palavrão Que vontade de chamar uma coisinha Meu, dá vontade de chorar Acho que vocês devem ouvir isso do povo, né, cara, meu? A gente escuta, a gente escuta Que coisa boa ter vocês no discurso da Rádio Novo Metrô, cara Vocês são uma extensão da minha família, cara Eu queria dizer isso pra vocês, cara Falar de Grupo Gana é pegar Cara, eu me tornei a coisa que eu mais odiava, cara Eu virei aqueles velhos reclamão Que sempre isso na nossa época é melhor Cara, e na época do Grupo Gana, cara, como era bom, cara Porque, tipo, remete tudo Grupo Gana, vai tocar, sei lá Flora Sorora, vamos embora Eu morava na Cruzeiro, mano Eu ia a pé pra ver vocês, cara Eu ia a pé, sabe? Tipo, porra, relembrar os amigos Outros tempos, sabe? Tipo, cara, a gente saia pra curtir festa E, meu, vocês fazem parte de verdade da minha família Que legal, legal mesmo A cruzeira a gente tocava ali naqueles ladoszinhos ali em cima Na subida da Oscar Pereira tinha uma associação ali Um casarão velho Tinha uns pagode bons ali, meu Na Oscar Pereira? Isso Na subida, bem na subidinha ali Meu, vocês tocavam por tudo É, na verdade a gente tocava por tudo Mas aí tu falou agora ali na cruzeira A gente tocava do lado ali, né? Que era bem do lado que a gente fazia o som Não, não, não A prontidão Tu vem que é antigo olímpico Vem lá nas coisas na subida Na subida entre o colégio Nos fundos do colégio Alberto Bins Que tinha um Caramba Isso Exatamente Era ali que a gente fazia um som ali Mas três ou quatro vezes ali A gente tocou ali Que tinha um amigo meu, inclusive Isso não me falha a memória Acho que é o Betinho, cara Ali da 27 Que eu acho que fazia um som Que eu acho que fazia um som Pra vocês, né? Betinho, Betinho, Betinho Não era um Berto? Não, não, não Tem um menino ali Ninja, veio vários Mas não é um Berto, não Tocou o Alexandre O Xandeco também Que era da Brigada Tocou com a gente O Edmilson Mas hoje é dia de falar Sobre o Gana, cara Mais de três Já dá pra falar isso? Mais de três décadas, cara Claro, claro Com certeza Com certeza Eu queria que vocês contassem Um pouco dessa história Do grupo Gana, cara Que ela é tão Meu, nem que eu quisesse Buscar mais informações A gente nunca ia conseguir É, isso é verdade Descrever, cara Sobre vocês Vocês pra nós, eu acho Estão no mesmo patamar De pagode do Dorinho Sabe? De Senzala, cara Vocês são um Eu não sei se vocês têm noção Do tamanho que vocês representam Pro estado do Rio Grande do Sul, cara Cara, na realidade Comparar com o pagode de Dorinho E o Senzala A gente chegou depois deles Na verdade O Dorinho foi uma inspiração Nossa Tanto que o Daniel É tão fã do Everton E do Kleber Entendeu? Então falar deles É tipo Falar de Dorinho É falar do Sul No pagode do Sul, né? Então a gente chegou Depois deles, entendeu? Mas é A gente fez a nossa história É uma referência A gente fez a nossa história E vocês acabam sendo Referência pra nós Com certeza Com certeza Com certeza E a gente começou Vai pra cá Vai pra lá E aí O Elenilto teve A ideia de fazer Uma banda Pra tocar Numa associação De futebol O Canarinho O Canarinho Que tem lá Ô Daniel Vamos montar uma banda Pra tocar Só nessa festa Só Só nessa festa O Alex não era da banda Nossa Eu reunia na esquina O Alex ficava na janela Da casa dele Na esquina Até hoje a mãe dele Mora lá No escritório O Alex não se voou O Alex não nem tava Os astros de Alvorada De Alvorada Isso, isso Os astros de Alvorada Exatamente E aí O Elenilto Vamos montar um grupo Pra nós tocarmos No galeto Que vai ter Daí eu Tocar em galeto Com os guri Eu não sei Mas tu vai ver Que vai dar legal Eu pego o gudinho Do cavaco Tá, vamos lá Na época aqueles galeto Dançantes Isso, isso Tá, vamos lá Fizemos um repertório Umas músicas lá Umas 10, 15, 20 músicas E tá Só que o Alex não era Não tocava na banda Ele só via A nossa movimentação Na frente da casa dele E ele sempre ligadão No dia da festa O Alex tava lá Tava lá Daí a gente tinha Ó, com vocês Qual era o nome da banda Nem era gana ainda Não tinha Não tinha nome não Alguma coisa Um junção pra trocar lá Um pagode Só que daí O rapaz que tocava repique Sumiu na festa E o repique tá parado Aí eu, Elenilto O Dinho do cavaco O Rudimar Que era irmão daquela ali Que tocou com a gente De surda Nela O irmão dele O irmão dele O Rudimar E aí o repique parado E o Alex parado Assim, olhando pro repique E olhando pro... O Elenilto E nós tocando E vamos lá E o pagode pegando Aí o Elenilto olhou Ô meu, pega aí E ele, posso pegar? Pega Tá até hoje aí E foi assim A gente começou Até hoje O Elenilto O Elenilto foi o idealizador De tudo isso Aí depois a gente Pra criar o nome do grupo A gente fez uma... Uma votação, né? Uma votação Escolheu vários nomes Era Garotos da Rua 6 Porque é nome da rua Da onde a gente morava lá É a 6 Então Garotos da Rua 6 Gana E aí a gente pensou Pô, Gana Daí África Só negrão Vamos botar Grupo Gana Só um pouquinho Mas o idealizador do nome Foi o irmão dele O Rudimar O Rudimar, isso O Rudimar olhou pra todos nós Assim Ah, vocês tão perdendo tempo, cara O nome da banda é Gana Como assim Gana, meu? Grupo Gana, cara Só tem negão aqui, cara É bem sim É Gana Aí no espaço Será que vai pegar bem, né? Aí fomos pesquisar Gana Pô, legal o nome Assim, assim Batem, já vem com a gente Ficou Grupo Gana E aí foi Dali pra frente foi Meu, e... E isso foi meados de... 93, cara É isso aí Por aí Fervia Isso aí A gente tá voltando lá No tempo que tipo A parte do grupo Gana Tinha muito lugar pra tocar, velho Sim, sim E como é que foi Quando vocês... Do nada Primeiro que foi montado O grupo Gana Pra fazer uma festa No Galeto Dançante Isso, isso E aí? Só que daí depois O pessoal Bah, meu, é legal Por que você não leva adiante Esse projeto aí? E deixa eu só pegar Um ganchinho com vocês também E aí o repertório Era formado com o quê? O que vocês tocavam, né? Nessa primeira festa aí A gente fez um repertório Das músicas da época Assim, mas... Ah, eu também não vou lembrar Muita coisa Banda Brasil Banda Brás Molejo Só pra contrariar Negritude Júnior Negritude Júnior Tá na época também Sim A gente foi pegando Um pouco de cada coisa E vamos Botemos no litigador E vamos embora É isso aí E aí? Ah, rolou Aí não, deu pra cá Daí vamos ensaiando Vamos ensaiando O rapaz do cavaco O senhor lá Que falecia do Dinho, né? Era um cara que tinha Uma paciência pra nos naturar Mas tudo novo Ele um pouco mais velho Não, você tem que cantar Um pouco mais no tom Vocês estão desafinando Vem pra cá Ensaiar aqui em casa Foi o nosso professor Musical foi ele Senta aí Foi nos lapidando Tá muito alto Tá muito baixo E ele um cara Um coração imenso O Dinho E aí depois Entrou o tom O tom na banda Só que ele não gostava Muito do barulho A casa dele era pequenininha Esse rapaz da bateria Tem que ficar lá na rua Aqui não Ele dá muita paulada Eu não Bah, os ouvidos Que bar Não, não Aí nós botávamos o tom na área E nós Que nem aqui no estúdio Nós dentro do estúdio E o tom na porta Na porta É com a bateria na porta Porque ali dentro O ônibus Que muito barulho Te lembra, Tom? E a gente é Que loucura, cara Cara, e os primeiros passos Assim, tipo Que a gente foi tendo Assim, oportunidade Na noite de Porto Alegre Foi na época Com a banda Jeito Atrevido Isso aí que a gente Não pode deixar de falar Que foi o Nezinho Falecido Nezinho, né A gente se deu A gente se conhecia Eu conheci ele A gente começou a se dar E aí ele foi dando espaço Onde eles iam tocar O Jeito Atrevida Que na época Eles bombavam também, né Muito? Muito E aí ele foi dando espaço Ah, meu Vou colocar vocês no aniversário Do grupo Jeito Atrevida Aí a partir dali A gente começou a caminhar Caminhar E aí foi indo Cara, e essa música Que vocês tocaram agora Que você vai marcar Para o resto da minha vida E essa escolha Assim, de música própria Sempre rolou Na banda Como é que foi esse período Porque tipo Eu confesso para ti Que eu não sou músico Eu até tentei Sim, sim, sim Eu era cover do grupo Gana Sim, sim Porque como eu moro ali na Cruzeiro Não sei se você já deve ter ouvido falar No Gustavo Martins Claro, Gustavo Claro, Martins É meu vizinho Eu moro de frente Para a casa dele Sim, sim E ele era meu viola E a gente tinha um grupo Chamado Pagode na Amizade Que inclusive a gente tocava Música do grupo Gana Sim, sim, sim E a gente viveu aquela A gente viveu muito em cima de vocês Assim, sabe De tudo que era banda Mas eu vim para o outro lado Sim, sim Eu sou comunicador Claro, com certeza Mas nessa época, cara Eu queria que vocês me trouxessem Essa época de 93 Porque desde a formação de vocês Cara, foi um estouro Eu lembro que muita gente Vocês rodaram, acho Por tudo que é lugar A gente trouxe o setor Rio Grande do Sul Pelotas, Rio Grande, Santa Maria Caxias do Sul A gente foi até O mais longe que a gente foi Santana no Livramento lá Quase no Uruguai lá É no Uruguai, é na limite É a divisa, né Na divisa E vocês tocamos lá Da proporção que o negócio Estou tomando A gente só foi ter noção Quando a gente começou a olhar E sentir que as pessoas Já olhavam diferente De muita gente Para te ver E aí começou a cair a ficha No começo Chegava na rádio metrô Na época E as pessoas pedindo a tua música E aí tu tá no interior As pessoas querem autógrafo Mas autógrafo Mas eu não tô acostumado Com essa coisa de autógrafo Mas autógrafo aqui Aí depois o CD Aí caiu a realidade Aí vem o CD Aí já é diferente Aí o compromisso Ficou maior ainda Mas esse negócio Que tu perguntou Do tipo da música Isso aí foi tudo ideia desse Do Daniel Porque ele dizia pra nós Assim, cara Nós não podemos ser só mais um Nós temos que ser diferenciado Então nós temos Que na época Existia já Pagode do Dorinho Grupo Senzala Contrato de Risco Contrato de Risco Contrato de Risco Mano, vocês mandavam Toxic Sambastral 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 a gente chegou depois Um pouquinho depois da gente O Sambastral, cara O Sambastral com elenco Aí o Daniel falou Ó, meu A gente tem que gravar alguma coisa Pra gente poder Pra ter uma referência Pra alguém conhecer a gente Por aquilo, entendeu? Porque na época As bandas só se destacavam Porque tu tinha uma música autoral Uma referência Uma referência Diferentemente de hoje em dia De hoje em dia, exatamente Na época Se tu não tivesse uma música autoral Tu era só mais um No meio de um monte Mas tu não ia te destacar Aí o Daniel veio com a ideia Não, vamos gravar uma música Pra gente poder, né? Aí no fim a gente gravou duas músicas Foi essa não te quero mais Simples Paixão do Elenilto Simples Paixão A autoria do Daniel Do Daniel e Elenilto, né? Simples Paixão E a outra do Baiano Que é o Juliano Paim Que é um amigo nosso Lá do bairro também E aí o que aconteceu? Gravamos a música Tá, e agora O que que vamos fazer? Primeiro passo Gravar Segundo passo Vamos gravar Segundo passo Como é que a gente vai fazer agora? Tentar colocar na rádio É o segundo passo Como é que a gente vai chegar No Zezé agora? Não, não foi no Zezé Não foi no Zezé Na época foi o Marcelo Luana Que era o Luana Soft Luana Soft O Marcelo era programador Da rádio metropolitana Morava perto do nosso bairro Chamamos ele Chamei ele No mercado que tem do lado lá Peguei o CD Que era a CDzinha, né? Promo Chamei ele Ô Marcelo, tô com duas músicas Assim, assim, tal, tal Pode ir Não, eu vou aí Pra escutar Vou dar uma escutada Ele botou no carro dele Botou o CDzinha ali Começou a rodada Ele escutou Não Te Quero Mais E ele Ah, essa música aí Deixa eu ver a próxima Daí era uma música mais lenta, né? E tal Mais romântica E ele Não, essa música aqui É a boa É a Quero ou Não Te Quero Mais, né? Amanhã Pode escutar Às seis da manhã Que eu vou botar pra rodar na rádio Ah, quando botou pra escutar Foi aquilo, né? Quando botou pra escutar na rádio E foi só Pela primeira vez Bá, na edição Olha lá As músicas deles Estão rodando Os guris, os guris alvorados Os guris alvorados Exatamente E aí o Marcelo Como eu botou na programação Da rádio metrô E aí só foi fluindo Aí a Nós não tínhamos ainda Contrato com a metropolitana, né? Não, não Tanto que a gente ia gravar Pelo uma outra gravadora Que eu não me lembro Eu não consigo me lembrar A gente já tinha até assinado Com essa gravadora Que eu me lembro Que fazia tudo E aí o Daniel já tinha até Assinado o contrato Com essa outra gravadora E aí a gente tocou Numa festa No Império da Zona Norte E aí o Telmo Tartarotti Não sei se Era o patrão Bice E aí nós devíamos Viu a gente tocando Não sou eu O Sul O Sul tem que respeitar O Telmo Tartarotti É, exatamente Em termos do swing Do pagode O pessoal do Sul Tem que respeitar O Telmo Tartarotti Foi o cara que abriu As portas pra todos aí Que eu conheço Do nosso tempo, né? E aí o Telmo Chamou nós Chamou o Daniel E ó Temos uma proposta Pra vocês assim assim Pra gravar um CD Pela Pela Não, pela Raízes Pela Raízes Isso, isso Pela gravadora Raízes E aí vocês Só que nós já tínhamos Assinado com outra gravadora E agora? O que é que vamos fazer? Cancela Fui lá, ó meu Daniel foi lá na hora E ó meu Cancela Eles quiserem Embaçar Porque vocês vão ter que pagar Isso Não, não tem problema A gente paga qualquer coisa Mas vamos gravar pela Raízes E aí foi que a gente Começou a gravar pela Raízes Só que Agora foi bom Citar isso aí Porque no começo A gente começou a tocar lá Essa fita Esse CD demo Que a gente gravou A gente mandou pra Pelotas A gente foi fazer uma apresentação Lá, gostaram da gente Ah, tem alguma Tem uma fita pra demonstrar Eu digo Não, eu tenho diferente Tem um CD demo Pra Demonstração do trabalho Ah, vocês tem Tem como lançar aqui Não Mandemos por via Sedex Naquela época Dentro de um mês Tinha a festa São Balanço em Pelotas Rodinei Machado Lá Eu acho que tem o nome da rádio Como é que é, Alex? A rádio Oceano Oceano era Rio Grande Oceano é Rio Grande Alfa 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 de Pelotas Chegamos lá, meu Há 30 dias A rádio A música começou a tocar Na cena A gente queira mais lá Chegamos lá Nós nos assustamos Assim de tanto Aqui Todo mundo cantando No show lá Que é uma apavorada O pessoal já sabia Cantar de cora E a gente começou Na verdade A gente estourou Na verdade Depois pra cá Era mais lá No interior Do que depois Aqui em Porto Alegre Foi lá Pelotas Rio Grande Lá sim Lá a gente Todo final de semana A gente tava lá Quase todo Final de semana Até porque Quando a gente começou A gravar o primeiro CD Na Raízes O Telmo tinha A cervejaria Raízes Não tinha tempo Pra tocar na cervejaria Porque nós tava Sempre É papelota São Rio Grande Santa Maria Que tinha outro irmão dele Que tinha também Que era o programa São Balanço Eu preciso fazer um podcast Uma hora dessa A gente tem que fazer Júnior Porque Sobre esse pessoal Que o Tartarote pegou Cara da Raízes Porque se parar De fato Pra pegar Só costurar Assim nessa linha Do tempo Isso nós estamos falando Já 96 97 Aí 90 O primeiro CD 99 pra 2000 99 Primeiro CD É cara Mas se pegar Se fazer um recorte De 96 Eu acho que até 2000 Cara O material que a gente tem Do Sul É muito história É muito história É muita história E eram muitas Muitas bandas Se destacando Por causa disso Porque eram gravadas Músicas autorais Diferente de hoje E muito salientava O negócio Naquele tempo Não precisava pagar Pra gravar Só tinha que ter o talento Eles diziam Ó Vamos fazer uma tiragem De 2 mil cópias Vamos ver Ou 5 mil cópias Vamos ver o que vai dar Se pedisse a outra Mas na primeira Já havia Que dava certo Já mandava Vem a outra E assim Cada vez que vem Algum artista Dessa época A gente tava com Roberto Costa Roberto Costa Ele trouxe também Muitas coisas boas Da raiz Mas eu não sabia Essa questão ali Então a banda Só precisa Ter talento Só o talento No nosso tempo Era assim Eu não sei como é Que foi depois Nosso tempo Funcionava dessa forma Aí veio nós Aí depois veio O Louca Sedução Sambastral Sambastral Era pensado O Dorinho Já era O Dorinho Senzala Toque de Mel Era o Dorinho Era Dorinho Sabor de Mel Senzala Sem comentários Contrato de risco É que depois Se tornou outro legal Mas aí Esses aí já tinham gravado Com eles Que era Contrato de risco Sabor de Mel Senzala Dorinho Quem mais Toque Sutil Toque Sutil também Depois abriu as portas Para a gente Também E a gente foi Vamos nessa Antes de trocar Mais uma Eu vou deixar Uma pergunta Depois eu vou Queria saber Porque cara Naquela época Ali Naquela época Quando era de Deus Que eu saia Para tudo quanto era lado Com cabelinho Tinha um cabelinho Dozeia E vamos lá Aquele crespinho Com cachadinho Aquele cachadinho Com molho Com molho Com coquetel Exatamente Mas eu ficava Cara Como sempre Eu fui Eu cresci demais Eu sou primo Do Renato Donelis Eu falo que o Renato Ele abatumou E eu cresci demais Então eu estou sempre Nas festas Quando eu estava Curtindo vocês Eu ficava no cantinho Meu Mas eu vi uma parada Antes de pedir mais uma Que meu Era Toque O Grupo Gana Toque de Mel Louca Sedução Senzala E saia do palco Os outros no palco Um cantava a música Do outro Os pessoal se abraçavam Mas não rolava soco Na cara Nessa época Não 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 Era tranquilo Tem pouca gente Aqui na rádio Que escuta a rádio Na metrô Aquela ali não era cinismo Não era Você era amigo mesmo Todo mundo ali Até hoje Até hoje Não era cinismo Não Não era não Eu falo isso aqui ao vivo Sempre para os novos Que estão entrando agora Eu falei Cara Eu peguei uma época Em Porto Alegre Que as bandas Uma tocava a música Da outra E era tipo Uma coisa tão Era tão natural Que não Só pode cinismo Não Não era de verdade Não era de verdade Não era só que rolou Mas aí a gente A gente nem Acho que a gente nem tocava Isso nem Todo mundo sabe Em Porto Alegre Qualquer músico Pode ser de hoje Da antiga Que sabe Que rolou uma vez Uma pauleira Foi entre pagode Dorinho e sabor de mel Isso rolou Uma vez no Floresta Mas isso todo mundo sabe Entendeu? Sim Foi a única que rolou Mas não porque tocava Uma música um do outro O que aconteceu A gente não sabe Mas sei que essa pauleira Rolou como tu falou Mas hoje todo mundo É amigo Todo mundo se dá E é uma parada Por isso que eu estou Sendo irônico Inclusive com vocês Porque tipo Mano Era gostoso Sabe De tipo Porra meu Era um cantando A música do outro E tipo O movimento de vocês Era absurdo Mas depois a gente Fala mais sobre isso Primeiro vamos com mais uma Do Grupo Gana Vamos nessa Noite de Zoo É noite de Zoo De Zooeira Do Rock, do Samba Do Egg, do Funk Do Rap ou Vadora É noite de Zoo Zooeira Do Pobre, do Branco Do Preto, do Rico Da Cassi e da Presa É noite de Zoo De Zooeira Do Rock, do Samba Do Reggae, do Funk Do Rap ou Vadora É noite de Zoo Zoo Zooeira Do Pobre, do Branco Do Preto, do Rico Da Cassi e da Presa No chão Calor de Verão E as Estrelas Testemunham Agito intenso Por toda a cidade Ódio, amor, sedução Palavra mais forte Que os punhos Entriga, amizade Mentira Verdade Malícia Ingenuidade As vezes a noite Se disfarça De criança Vampira Que suga seu leite Depois Quer dormir Porém Veterano Malandro Que se atualiza Cada dança Curte sempre No pico da onda Sem se distrair É Curte sempre No pico da onda Sem se distrair Noite de Zoo De Zooeira Do Rock Do Samba Do Reggae Do Funk Do Rap Covaneira É noite de Zoo 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 Zooeira Do Pobre Do Branco Do Preto Do Rico Da Cassi Da Presa No Chão Calor de Verão E as Estrelas Testemunham Agito Intenso Por Toda Cidade Ódio Amor Sedução Palavra Mais forte Cuspunhos Vida É verdade Mentira Verdade Malícia Ingenuidade As vezes A noite Se disfarça De criança Vampira Que suga Seu leite Depois Quer dormir Porém Veterano Malandro Que se atualiza Cada dança Curte sempre No pico da onda Sem se distrair É Curte sempre No pico da onda Sem se distrair É noite De zoo De zoeira Do rock Do samba Do reggae Do funk Do rap É o bandeira É noite De zoo 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 Zooeira Do pobre Do branco Do preto Do rico Da Cassi Da Presa É noite De zoo De zoeira Do rock Do samba Do reggae Do funk Do rap É o bandeira É noite De zoo 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 Zooeira Pobre Do branco Do preto Do rico E da Cassi Da Presa Salve 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 Chandeli Chandeli que é o compositor dessa música Chandeli Caramba velho Meu não dá vontade de mandar vocês embora de sair daqui vocês não vão sair do estúdio da rádio hoje não tem como Júnior tem que fazer um projeto especial para esses caras e estamos aqui com o pessoal do grupo gana para mim uma referência é uma é uma escola é meu é voltar no passado é o passado se misturando com o novo é aula que vocês estão dando hoje porque sabe é uma coisa que a gente bate muito na tecla da questão da música autoral e a gente tem eu tenho um respeito absurdo para vocês cara que coisa boa ver cada um e a gente acabou tanto que eu nem apresentei porque tem gente que não conhece o grupo gana é formado por quem aí Alex formado por quem o grupo gana foi formado por Daniel que é o nosso vocalista ele é muito que foi o cara que criou a banda que era o nosso percussionista depois veio eu Alex depois veio o Rudimar mas o Rudimar saiu e deu lugar ao irmão dele que é o Nela que hoje está aqui junto com a gente que foi o surdo depois entrou o Tom na batera depois o Tom está aparecendo agora ali na câmera nessa câmera aqui isso o Tom é o cara que é mais conhecido na noite hoje em dia por outras coisas que o trabalho que ele anda fazendo aí mas também fazia parte tocava a bateria e cantava era um cara que era versátil então cantava e tocava a bateria depois Alexandre veio no baixo tinha o Wagner também depois que o Alexandre saiu depois Thiaguinho nos teclados Jajá no violão Márcio de Cavaco depois veio Xandeco que hoje que Deus o tem também era músico tocava trompete Edmilson tocava trompete trompete Edmilson e trombone Xandeco quem mais me lembra que o Luciano é que passou tanta gente primeiro tecladista negoquinho passou também com baixo com a gente Dinho nosso professor que Deus tem Cabaquinho Dinho e assim a gente foi indo e o grupo Gana eu vou falar uma coisa que vai parecer um absurdo agora pro pessoal que tá aqui ligado com a gente na rádio quando subiu no palco tinha um quantos? era em torno tocando era não chegou no nove não era eu ele Newton não já vamos botar lá em cima com tudo nós acho que nós já éramos uns doze eu acho com sopro tudo com os contratantes tudo acho que já era um doze que loucura a banda mesmo era uns oito era uns oito era uns oito é cara e é uma parada que eu volto e eu sempre falo é o antigo voltando pra agora e eram outros tempos que eu costumo sempre bater na tecla aqui na rádio porque a gente vive num Rio Grande do Sul hoje que está falido sabe que passou por uma pandemia que passou pelo agora preenchente mas já tá falido que hoje em dia pra eu conseguir ver vocês é quase que impossível porque ninguém vai contratar e não é pela qualidade não não é porque tipo aquelas casas que tinham antigamente na década de 90 2000 já não existem mais é um outro público é um outro mercado isso é verdade então obviamente daqui a pouco eu acho que eles ligam pro Grupo Gana tem como fazer o reduzido Grupo Gana tipo um pagode de mesa pode ser também rola as perguntas rola esses convites porque pois é porque era muita gente só um samba de mesa pior não e aí tinha uma coisa legal assim que a gente foi aprendendo na noite tu vai aprendendo a gente foi tocar numa casa lá em Alvorada Black Beer Black Beer só que a casa era pequena cabia umas 500 não cabia 500 pessoas umas 200 umas 150 pessoas e o palco era era micro daí não tá como é que nós vamos tocar daí o Senzala tinha que tocar primeiro aí bom se o Senzala comportar o Senzala vai comportar nós meu Deus os caras botaram o Cadinho no primeiro palco e o resto foi aí pelos lados foi se expandindo o Cadinho ficou só no palco principal que era tão pequeno e o resto foi pelo lado assim olha vai ser aquilo ali agora o pessoal ficou eu, o Alex eu acho que o Wagner não sei se deu pra ficar no centro ali e o resto ficou ao lado não comportava todo mundo no palco não tinha jeito caramba velho é muita história cara que se a gente começa aqui a gente fica um dia todo ainda falta falta fala um pouco não vamos chegar exatamente eu queria pegar mais a história dele agora a gente vai falar mais sobre o Sambaçu mas antes mandar um abraço aqui pro Nego Bico gente deu uma vontade de Nevolução foi a evolução foi a evolução lá da Ipiranga deve ser isso aqui o Nego Digo acho que ele tá querendo vocês chegaram tá aqui nesse chegamos mas na evolução antiga também do Ipiranga tocaram não mandar um abraço aqui pro Nego Bico que tá aqui eu também tô com o pé coçando aqui Nego Bico o Cris Fit tá aqui a Cris Fit beijo pro Mozão Alex Alex opa tá aí Cristian Mello galera do Swing pra cima Pepe da Cruzeiro manda um abraço pro Daniel o Pepe meu cumpadre o Pepe fechei ontem de noite na noite tô fazendo o pé né Pepe tamo junto mandar um beijo pra Cândida Martins cara muita gente Pagodes do Sul aqui também que é lá também Pagodes do Sul que é uma página gerenciada pelo parceiro meu chamado Jonathan que inclusive é do Alvorada lá tá aí ligado com a gente na programação Raízes Disco Cervejaria Raiz era boa essa época meu bom demais Grupo Gana não te quero mais aqui o pessoal tava cantando aqui a música junto comigo junto comigo junto com todo mundo que tá aqui ligado com a gente na programação a Lívia Soares aqui falando que não acredito o Grupo Gana tá aqui ó já tinha mandado mensagem até no meu ato que eu não posso nem olhar não tem como olhar agora nada além de vocês e eu queria que vocês trouxessem também pra nós pra sempre deixar como registro ainda mais que essa entrevista ela vai pro YouTube depois e vai ficar eternizada porque uma coisa era eu que morava na frente até pra vocês entenderem né aí é o Pepe aqui falando do gauchinho o gauchinho claro a gente chegou no gauchinho também uma coisa era eu sair da frente da casa do Gustavo Martins ali na 27 eu cara essa é a minha memória que eu tenho assim era a minha mãe pegando um isopor tá e aí ela botava ali fazia um sanduíche fazia isso fazia aquilo outro a gente subiu o Morro Santa Tereza a gente desceu o Morro Santa Tereza e ia pra dentro do gigantinho pra ver vocês e eu queria que vocês trouxessem essa memória assim de vocês o que que foi o Samba Sul pra vocês cara cara na realidade Samba Sul a gente não chegou a participar não chegaram a participar Samba Sul não a gente participou da festa aniversário da rádio metrô que teve dentro que teve dentro do gigantinho que foi dentro do gigantinho exatamente esse aí sim Samba Sul a gente não na época a gente nem existia ainda porque Samba Sul é mais antigo que pegou o final dos anos 80 aquela coisa aí ali eu acho que acho que foi pagode dorinho e toque de mel tá certo nessa parte que é o aniversário da metrô da metrô foi no gigantinho exatamente e depois foi no restante depois acho que foi aqui na Ipiranga ali também que eles faziam também no ginásio no ginásio da brigada no ginásio da brigada exatamente é no gigantinho foi o aniversário da rádio metrô alguma coisa assim que a gente fez lá até tem um vídeo no youtube que a gente tem lá onde o Zezé tá participando apresentando todas as bandas e ali é que a gente que a gente participou ali foi todas as bandas que eram que tinham gravado pela rádio pela gravadora raiz então ali participou todas as bandas que tinha era Nós Louca Sedução Pagode Dorinho a Moleque na época também já tava tá combinado é todo mundo samba astral era todo mundo que era envolvido que tinha gravado junto com a raiz a gente participou disso aí aí sim foi lá no gigantinho mas samba sua a gente ainda não existia ainda aí eu acho que nessa época acho que mais que era o Pagode Dorinho e Sabor de Mel que na época era Sabor de Mel depois que isso tornou Toque de Mel eles os dois sim participaram tinha participado isso pegando só um ganchinho que mandar um grande abraço pro pessoal lá dos meninos também que são pouco conhecidos lá na Alvorada chamado Deck Friends ah o Wagner grande família tá aí ligado com a gente na programação mas é importante porque eu vou voltar no passado e no presente novamente porque hoje em dia um grupo fica feliz quando consegue lotamos a casa 200, 300 pessoas no máximo só que a gente tá falando daquela época que o Gigantinho em qualquer festa que vocês colocassem eu digo vocês eu englobo todo todo o Pagode Gaúcho todo o Pagode do Sul botava o Gigantinho cara ali sei lá não sei qual é a capacidade do Gigantinho se é 5 se é mais 16 olha que loucura e fazer festa lá e fazer festa e tipo e novamente volto pra vocês que era uma banda que começou despretensosamente pra um galeto dançante na Alvorada e uma hora tá dentro do Gigantinho com em torno de 16 mil pessoas passou um filme claro que nós tocamos a gente tinha um show pra fazer em Santa Cruz do Sul nesse mesmo dia já estavam rodando já estavam rodando e aí e nós e sobrou pra nós o primeiro horário não me engano era isso Alex terceiro horário terceiro horário que dava umas 4 e alguma coisa 4 horas da tarde mas já tava lotado já tava se puxar no Youtube toda a galera já tá na frente ali gritando cantando aquela coisa toda me passou um filme que eu muito jovem fui lá ver Roberto Carlos quando tu chegar mas o Roberto Carlos se apresentou no Gigantinho Ivete Sangalo se apresentou no Gigantinho então tu tá naquele palco pra nós era mágico tudo era mágico pra gente naquele dia entendeu passa um filme na tua cabeça passa uma história eu vim aqui pra criança ver uns artistas quando eu vejo já tô como artista aqui entendeu passou um filme não só pra mim pra toda a galera também a rapaziada que veio fizeram uma banda pro Galeto foi tocar no Gigantinho exatamente vocês tem muita história cara não vai dar pra gente vocês vão ter que vir pelo menos uma semana direta a gente te agradece uma outra também tocar no Araújo Viana tocar no Opinião mas pra gente foi Araújo Viana foi foi a gravação do aniversário da Rádio Farroupilha a gente fez também Amfiteatro também Rádio Farroupilha vocês chegaram a fazer inclusive naqueles de rua sim insericórdia Amfiteatro aí chegamos lá no camarim tava chegando tava chegando o pessoal do tava chegando a Alcione a Alcione tava chegando a Alcione a Alcione todo mundo junto misturado mas olha só todo mundo chegando tu fica já agora eu sou artista eu acho que eu sou artista eu já tô no meio dos artistas entendeu o processo é meio rápido a coisa vai demora mas quando vai acontecendo vai é que também naquela época tinha algumas oportunidades que hoje em dia não tem mais que tipo peça da Farroupilha hoje não existe mais entendeu que é onde reunia vários artistas nacionais o cachezinho era gostoso era bonzinho o cachezinho como é que era aquela questão ali não ali é mais a divulgação mas era divulgação mas tinha uma ajuda de custo pros artistas sim sim claro claro mas era bom só tá no meio do pessoal tá maluco o cara o que girava na festa da Farroupilha era uma coisa absurda o pessoal de fora que não entende Rádio Farroupilha que é um braço da RBS que é afiliada da Globo que fazia eventos de rua não tão somente ali mas também fez no Largo Blênio Pérez eu acho que tudo começou ali começou ali e depois foi pro anfiteatro terminou no anfiteatro lá fizeram algumas edições no Gigantinho mas aí era aquela do Gugu o Stride fez umas duas ou três edições no Gigantinho também que loucura Feira do Livro também a gente fez fez uma passagem na Feira do Livro o Grupo Gana sabe mais uma? sai vamos tocar mais uma do Grupo Gana bora hoje eu cheguei mais tarde em casa uma foram uns trocados um sorriso na Santana encontrei um amigo fomos diretos pra um bar bebida e pepá uns palitos domingo na carta ou não brilhar não brigue nem se zangue com quem te ama no sofá não sonho como o sonho na cama não brigue nem se zangue com quem te ama no sofá não sonho como o sonho na cama mulher da minha vida dona do meu coração às vezes o desejo é soberano a razão mulher da minha vida dona do meu coração às vezes o desejo é soberano a razão tanto tempo de pontualidade daria um amor respeito e fidelidade sempre soube que é a titular o que? a alfa 1 é soberano a razão mulher da minha vida dona do meu coração às vezes o desejo é soberano a razão mulher da minha vida dona do meu coração às vezes o desejo é soberano a razão vamos nessa então pirurá 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 ii gente ai cara ai eles tão me obrigando cara eles tão me obrigando a querer tomar uma coisinha os caras meses sexta-feira ainda A tarde, lembrando aqueles velhos 90, anos de 90 Mandar um grande abraço pro pessoal que tá tudo ligado Aqui, cara A minha amiga aqui, tem uma amiga aqui falando aqui Simplesmente, cara, gratidão Grupo Gana, cara, porque eu acho que Gratidão por vocês existirem Eu como O Papai do Céu foi muito generoso com vocês, velho Porque Era pra ser, né? Era pra ser, cara No começo, que nem a gente veio pra gravar A primeira demo A gente se olhou e disse, não, a gente não tem um centavo Vamos fazer, vamos gravar uma música Pra começar a gente não tinha nem instrumento A gente pedia tudo emprestado Aí os velhos viram que nós tavam fazendo um pagode no bar E o cara do X Tá, mas quantas cervejas vocês tocam? Quantas cervejas vocês querem pra tocar aqui? A gente comeu A princípio a gente não quer, a gente quer o dinheiro Que seria 70 reais na época, né, Leandro? Exatamente, que loucura E quantas cervejas? Não, a gente não bebe Porque aí vocês não bebem? Aí o cara ficou assim, me estremando Pagodeiro não beber, tem algo errado, né? Aí pegamos os 70 reais Dividimos entre 3 ou 4 No outro final de semana Tinha um pessoal ali reunido Fechou a rua No outro, fechou a rua No outro, fechou a bar Daí nós fomos Quem sabe o senhor dá mais um incentivo pra nós Que a gente quer comprar uns instrumentos Aquela coisa Tá, vou dar mais uns 30 pilas Aí já Quando vê, fechou Já virou o point na tarde de sábados Lá no Jardim Algarve, lá na 24 Bar do Chimite Bar do Chimite Deu uma oportunidade pra gente Fazer um pagodezinho Só que depois a gente começou A tocar à noite Não dava mais tempo pra tocar No bar à tarde Porque se estendia muito tempo, né? A gente tinha que sair pra tocar à noite Não tinha mais Não tinha mais agenda pra lá No sábado Que demais Cara, 15 horas e 54 minutos A gente tem mais entrevista Vindo pela frente Mas eu vou ter que Firmar um compromisso com vocês Daqui a pouco não vem Um grupo completo Daqui a pouco a Rádio Nova Metrô Vai nos ensaios de vocês Porque é muita coisa Que a gente É muita Meu, é muita história, velho Muita informação É exatamente isso Agenda Agenda Como é que a gente faz pra ouvir? Pra ver vocês A agenda nossa Hoje em dia Tá só em casa Só em casa Só em casa Mas se Tipo Se o Pirulito Chamar pra tocar Fazer o Projeto Evolução Ali Não Não vou te mentir Já pintou um convite Pra gente fazer No Reduto do Samba Reduto do Samba Os irmãos Félix Cássio Renan E o Benúr Chamaram a gente Estamos estudando Porque a rapaziada Todo mundo tem O Tom trabalha na noite O Daniel tem O trabalho dele O Alexandre Então a gente Tá estudando Mas pintar um convite A gente pode dar um jeito A gente sempre analisa Os fatos Analisa como A logística É o que dá pra fazer Entendeu É que a gente É sempre Trazer o pessoal da banda Exatamente E é ruim de reunir Entendeu Sim, até pra não perder A essência do Grupo Gana E a essência do Grupo Gana São formados Em torno de oito bonecos Então tu fica imaginando Como é que faz Mais ou menos isso Até vou Deixar A Inês Agradecer Que tu falou Que a gente não Só o pessoal que vem A gente tem os enxertos Que a gente diz Sim E aí vou mandar um abraço Para o Eduardo do Cavaco Que também fez parte Da Dabando O Eduardo O Dudu O Dudu do Cavaco O Jorge Luiz Que hoje em dia É o violonista Do Grupo Piração O nosso baixista O Biscuit Que é o Pelop Também faz parte Da banda Partalho de Urso Hoje em dia Esses aí são Nossos enxertos Então eles Também Todos fizeram parte Da banda Do Grupo Gana Mas hoje eles ainda Continuam na noite tocando Mas a gente se aposentou Por enquanto A gente está aposentado Pode ser Pinto os convites A gente analisa Que a gente está falando E pode ser Que a gente vá lá E faça alguma coisa Às vezes Se não vai toda a banda Vai o Alex O Alex já está Carreira solo O mais da noite De todos nós É o Alex Eu curto Eu gosto Como artista Como artista É o Alex É o que eu gosto Eu saí Eu não toco mais Eu sou um músico Aposentado Mas a noite Eu gosto de curtir Gosto de curtir Um pagode Então eu estou sempre por aí Aí a rapaziada Que me conhece Que lembra de mim Às vezes chama Ah Alex Tem para dar uma palinha Mas eu não sou cantor Quem é cantor É o Daniel Você pediu Eu nunca cantei nada O meu negócio No grupo Gana Era gritar só Gritar e chamar a galera Para cantar com a gente Era isso O coral absurdo Vocês são demais Abraço para o meu primo Alex E toda a rapaziada Da família Grama Da família Grama Da família Gana Marcos Assis Da Restinga Esse é meu filme É meu filme Está aí ligado com a gente E a Bianca Também que está falando Que eu era fã Número um Fizeram parte Da minha adolescência Legal, legal A casa que os guris tocaram Era no Gauchinho Ah no Gauchinho Que vocês tocavam Verdade No Gauchinho Cara No Clube dos Amorados Mais conhecido como Reci Pepe da Cruzeira Era Reci que chamava O Reci Acho que era o Clube dos Amorados Que era um pouquinho Mais na frente também Mas enfim E para eu buscar mais Essa história Porque nós estamos aqui Na frente do maior Eu estou na frente De um dos maiores grupos Que eu vi E curti E do meu lado Aqui tem um dos maiores Youtubers que a gente tem No Brasil E aí a pergunta Que eu lhe faço Como é que a gente Tem material de vocês No Youtube Que eu nunca parei Para buscar Eu sempre busco Alguma coisa Não, Júnior Tem, Júnior? Alguma coisa Tu chegou a pegar deles Dos meninos do Grupo Gana? Só um CD Eu acho que foi São dois CDs São dois CDs São dois CDs E vocês tem Tem um material De vocês Do Grupo Gana Nas redes Cara, tem alguma coisa Ali que a gente Botou A Bangu Que nem diz outros São Que a gente pegou Gravações da época Jogou lá Aí tem músicas As músicas que a gente tem lá A gente colocou fotos Então tem a música Só aparecendo fotos Mas tem alguma coisa Se pesquisar É, tem o show do DEC Que o Wagner Mandou um abraço Para a gente A gente foi Deve ter ficado pequeno O DEC Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Legal Falei bem legal Tem do Gigantinho Desse dia do Gigantinho Tem também lá Tem também lá Tem do Gigantinho Tem É importante o pessoal Já procurar lá Grupo Gana E a pergunta de curioso De números Já que a gente está falando De Júnior Bela Vocês lembram mais ou menos Quantos CD Foi Depois da Raiz Que foi vendido Vocês tinham Essa questão de Eu sei que as tiragens Foi umas duas Eu sei que foi Porque a primeira Foi rápida Depois veio a segunda A gente não tinha noção Dessa coisa Mas foi muito Foi para o estado inteiro Do Rio Grande do Sul A gente viajou bastante Esses dois trabalhos Nos projetou O sul todo Fora do Rio Grande do Sul Chegaram a tocar? Não Mas mandavam dentro Do Rio Grande do Sul Obviamente Porque faltou algum lugar Para vocês tocar Pelotas, Rio Grande Santa Maria Bagé Caçapava do Sul Arroio Grande Arroio Grande Ah cara O Rio Grande do Sul A gente viajou Para tudo quanto é lado Tudo quanto é lugar Só não lembramos agora Onde a gente não foi Teve lugar que a gente não foi Mas a maioria a gente foi sim Onde rolava o pagode swing A gente Com certeza a gente foi Meu demais Meninos Como é que a gente E mesmo assim O Instagram de vocês é ativo? Tem alguém que responde Para o Instagram? Não O nosso Instagram a gente não tem Tem só o Instagram De cada um De cada um só Da banda a gente não tem Porque nem a gente está falando A gente nem dizia Está fora do eixo A gente está fora do eixo Vocês estão mais Para a festinha particular Aquela coisa toda Despretenciosa Isso Exatamente Entendi Mas eu vou deixar o contato Aqui do Júnior Vamos tentar fazer Uma parada aqui com eles Para ver se a gente ativa Essas redes sociais deles E mandar um grande beijo Aqui Boa tarde Bianca de gravata aí Manda um beijo Para os meninos Do grupo Gana Obrigado Fazem parte da minha adolescência Está aí ligado com a gente Na programação Cara Eu tenho tantos Eu tenho tantos porquês Tantos questionamentos Que a gente vai ter que precisar Que vocês venham aqui de novo Só chamar Para nós é uma honra Porque Cara E é uma parada que Mais É que eu sou mais locutor Mas a gente tem o Júnior Aqui do lado E a gente tem Eu acho que tem um momento E eu acho que dá para fazer Essa pergunta agora Só estou tentando reformular Ela na minha cabeça Porque nós vivemos Numa época Não sei se existe Uma fórmula Mágica para isso Sabe Porque na década Na época de vocês Todas as músicas Todos os grupos Explodiam dentro do estado Do Rio Grande do Sul Hoje em dia A gente traz agora Para o mercado agora De 2010 para cá Vocês lembram Qual foi a última banda Do Rio Grande do Sul Que estourou assim Que tipo Que deu Tirando Obviamente vocês Dorinho Cezala Estou falando Dessa nova geração Tem alguma coisa Que chegou Que vocês vieram Viram assim Que explodiu Que nem na época de vocês Não na questão De comparação Sim Sim Estou te entendendo De repercussão Assim no estado Com a música própria Com a galera Que tu vai cantar E a galera toda canta Isso Cara Sei lá Acho que Grupo do Bola Grupo do Bola Grupo do Bola Grupo zoeira Entendi O Novo Estima Novo Estima Novo Estima também Vocês acham que é uma questão Mais de mercado Assim que acabou acontecendo Assim de ter poucos grupos Do Rio Grande do Sul Ecoando todo no estado Eu creio Uma questão de vocês Porque vocês Lutaram pelo autoral Sempre botaram isso Era uma época Que tipo A valorização do autoral Era muito grande Obviamente Obviamente que a gente sabe Que são outros tempos Onde na pandemia O Menos é Mais Eu não estou aqui Criticando O Grupo Menos é Mais Jamais eu vou criticar Porque se não fosse ele Com certeza O pagode daquela época Estava muito lá embaixo Mas eles vieram muito Batendo nessa questão Do cover E depois eles vieram Trazendo os autorais deles Mas ficou Muito essa questão Do cover Isso aquilo outro E a gente tem Diversos cantores E grupos Aqui de Porto Alegre Inclusive Obviamente Se espelho em vocês Mas acaba não Parece que não estoura Aquela bolha de Porto Alegre De Alvorada Da região metropolitana Para que pelo menos O nosso estado Consigam ver O que vocês acham Desse movimento? Eu acho que Porque na nossa época A gente tinha acesso A de Argaúcho A gente tinha entrevista Vocês pagavam Tinha um jabazinho Para tocar no de Argaúcho Ali para poder Não 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 Jornal do Almoço Hoje não tem Tinha um jabazinho Também não Aquele programa do Brito Na TV Contra O Brito da TV Contra A gente foi apresentar O CD lá Evento Banda ao vivo Não pagavam pro Brito Nada Não pagavam nada E não ganhavam nada Também Era divulgação Canal 2 também Na época Que era o Canal 2 Que é a Record hoje Sim Ao sábado Sempre tinha uma banda ao vivo Tocando A gente tocou umas duas ou três vezes Lá também Divulgava bastante Entendi A mídia Hoje não tem isso Não tem Hoje é o Instagram E Internet Outro tem que pagar Para ter divulgação Naquela época não Então acho que isso ajudava muito Exatamente Afora a qualidade E é uma parada que eu vejo hoje em dia Eu sempre converso com os músicos Que eu me coloco muito no lugar de vocês E o mercado hoje Ele te exige Além de ser Que é diferente de vocês Não adianta ser uma banda boa Tu tem que ser uma banda boa Tu tem que ser promoter Tu tem que fechar aniversário Tu que lute daqui a pouco Com a foto dos caras Que os guris tem que ser bonitos Tem que manjar de mídia De mídias Eu não falo mídias Não é só Instagram Instagram Facebook Youtube Todas as plataformas digitais Então é uma parada muito complexa É verdade Sabe E não dá o tempo Para o pessoal O timing E o Júnior usa uma parada Que eu acho Que ele foi muito genial Nessa parada Que é no Ele usa o WhatsApp Ele fala que a gente está vivendo muito No 1,5 Sabe Do WhatsApp ali Na correria Que não dá tempo Para Sabe Para te absorver a parada E Eu acho que é essa a visão De hoje em dia Sim E falta uma questão da mídia também Também Demais cara Bom Como é que a gente Então Para ver vocês não tem como Só se Só se a gente Não é assim Não é assim Tocando O grupo todo Tocando Está meio difícil Mas a gente pode fazer Hoje nós estamos aqui Hoje nós estamos aqui Estamos vivos Estamos aqui Tomar uma coisinha Fazer um pé com a nega velha Não tem como Esse final de semana Não tem como mesmo Que nem eu te falei Houve o convite lá Da rapaziada dos irmãos Félix No Reduto do Samba A gente ainda está Conversando Para ver se vai se rolar A gente é muito crítico Nós mesmos A gente não gosta A gente sair para a rua Fazer de qualquer jeito Não A gente tem que ensaiar Vamos chamar uma metaleira A gente quer levar A qualidade que era lá do passado É A fazer para fazer E não vai ser esse final de semana A gente vai ter que esperar Aí para eu saber Só indo no Félix Só indo no Félix Quando a gente marcar Com o Cássio lá A gente vai te avisar E aí tu vai lá Bater esse pé junto com a gente Tem um termo que aconteceu Nós fomos tocar no aniversário Do pai dele E aí ele montou O som tudo para nós Ele montou Só que o que aconteceu Ele convidou o Calbi Para tocar lá Para cantar O Calbi para cantar O Calbi olhou para nós Não, vocês estão ensaiando Mentira Vocês não estão parados Até que vocês estão tocando Eu quero mim Cara Nós só nos reunimos ali Só que nós somos muito exigentes Com nós mesmos O trabalho tem que ser bem feito Não adianta ser mais um aí É, se é para sair Para fazer bagunça Não, não, não Então fica em casa dormindo Escutando as bandas Que estão hoje na atualidade Então Que não dá para sair assim A Bangu não tem como Porque daí tu já tem um Bem dizer Não querendo Mas a gente já tem um nome Aí tu vai sair para a rua Vai estragar o nome Peguei a visão Deixei o trabalho lá atrás Então Peguei a visão É, então Que nem a gente disse Quem viu, viu Quem não viu Entendeu Pode ver, né Pode ver Mas aí Mas a gente quer ir bem Que nem está dizendo A gente pode até ver Mas a gente tem essência De querer botar todo mundo Que era da época E sair bem Sair bem Para apresentar uma coisa boa Para o pessoal Que curtir a gente E para o pessoal de hoje em dia Para quem não curtiu naquela época Para curtir agora E a última pergunta Que eu tenho para fazer para vocês Por enquanto de hoje Na época dos guris Os guris Puro suco Puro leite Puro leite Puro chimarrão Era mais ou menos Uma média de quantos shows Na semana? Para, né Agora Contigo essa parada É assim A gente começava Na sexta Sábado e domingo Às vezes tinha sábado Que tocava em dois Não tinha como tocar em três lugares Ao mesmo tempo Não tem Até pela questão da logística É do tempo Aquela coisa toda Mas era Vamos dizer Sexta, sábado e domingo Duas vezes Na sexta Ou uma na sexta Duas no sábado Duas no domingo E não tinha como ter um semanal Tipo de vocês Assim numa casa própria Que girava, né Cara, depois a gente teve Teve? A gente teve As quartas e as quintas Depois se tornou só as quinta-feiras Que era no Panorama Bar No centro de Porto Alegre Panorama Panorama Bar Calbi tocava O pai do Bi, claro Meu pai do Calbi tocava lá, né Eu fiquei sabendo disso Calbi tocava lá A gente tocava no primeiro horário Depois o Calbi fazia o segundo horário Gustavo Martins também tocou lá Muito E se eu não me engano O Calbi pai O Panorama não é um bar antigo Que tem Que é muito histórico É antigo Que eu fui buscar uns registros Se não me falha a memória Acho que o pai do Calbi Tocou lá também Mas o Calbi eu sei que tocou É, o Calbi tocou Sim, eu tenho certeza Que eu também contei Ele fazia o primeiro horário Ele fazia o segundo horário Outra casa que a gente tocava também seguido Que era quase um semanal Era no Viagras Bar Viagras Bar Eu falei sobre os Viagras Bar Semana passada agora aqui, cara Viagras Bar Bis Bar, verdade, cara Se acaso É, mas ele tá perguntando no semanal Tipo, no semanal A gente fazia mesmo O semanal era no Panorama Que era no centro de Porto Alegre Na Voluntários da Par E depois que a gente quase fazia Que era quase um semanal Que era no Viagras Bar Que era na Princesa Isabel Só não fizeram no Kimbal Obviamente Não fizeram na Na Olavo Bilac Porque no resto Tudo tocaram, né, cara? O resto a gente Foi com tudo No resto, com certeza Mas eu vou fazer depois um podcast Para maiores de 18 A gente vai ficar sabendo Ah, certo Gente, 16 horas e 8 minutos A gente vai sair daqui com música Mas eu queria novamente dizer Que é muito Primeiramente com muito respeito Honra Olhando no olho de cada um de vocês E agradecendo Porque, cara Vocês são Uma referência Sabe? Por mais que Obviamente que a gente saiba A questão de hierarquia E eu sou Eu também tenho essa questão de berço Eu sou de religião de matriz africana E a gente sabe que tem uma questão de hierarquia Para tudo mais Mas para mim Para mim Vocês estão na mesma prateleira Porque eu sou jovem Há mais tempo Que o pessoal que provavelmente Está ouvindo a rádio Então é uma honra muito grande Receber vocês hoje Aqui no estúdio da Rádio Novo Metrô Assim como eu sempre digo Para todos que passam aqui pelo estúdio Isso aqui é um porto seguro de vocês Obviamente que não tem O mesmo poder Queria eu poder dar o mesmo poder De visibilidade Que tinha na década de 90 Para vocês Porque você Com certeza O cenário estaria melhor E eu ia conseguir Entregar de verdade Toda a gratidão Que eu tenho por vocês Se eu tivesse uma mídia Mas a gente não sabe O dia de amanhã Mas que o papai do céu Eu posso abençoar vocês Hoje e sempre A gente agradece E cara Mete o pé Vem para a rádio A hora que puder Agradecemos Por dar o espaço De mostrar um pouquinho Do nosso trabalho Que a gente fez E falar um pouco Da nossa trajetória Quase nada E está aí Olha que loucura Aí eles tudo gurizinhos E a gente E a gente que agradece A oportunidade Do Júnior Ter dado as oportunidades Para nós Da gente vir falar Um pouquinho Da nossa história Lá de trás Que a gente viveu Que a gente passou O que a gente Viveu na época E a gente agradece Muito a vocês Está maluco E o Samba Gaúcho Agradece muito Vocês Por vocês Por mais que tenham Meio que pendurado Nem penduraram a chuteira Deixaram a chuteirinha De lado ali Mas por Fazer essa evolução Do pagode Gaúcho Ser uma referência Inclusive no Brasil Não tem quem não fale Do nosso pagode Simplesmente E mais precisamente Do swing Que é uma coisa Muito nossa É muito nossa Vamos sair daqui Com música meninos Vamos nessa E outra coisa Vou perguntar de novo Não tem como ver O Grupo Gama Nesse final de semana Então Não adianta nem Deixar o telefone Para show Se deixar o telefone Para show Não vai adiantar nada Vocês querem agradecer Alguém Já que não vamos Deixar o telefone Para show Vocês querem agradecer Alguém Não O nosso produtor Alex Não agradecer Ao pessoal E todo mundo Que participou Junto com a gente Mandou beijo Um abraço A gente fica Muito feliz De saber que Tem gente Que curtiu O nosso trabalho Que ainda curte A semente foi plantada Com muito carinho De vocês Agradecer a vocês A Rádio Metrô Por ter dado Essa oportunidade Para a gente Júnior Muito obrigado Por deixar a gente Falar um pouquinho Da nossa história Contar um pouquinho Do que a gente viveu E é por aí Mas vamos A gente vai fazer A gente vai acertar Lá com o Cassio Vamos ver E vamos chamar Lá vocês Para meter Telefone para show Não adianta perguntar Também né Telefone para show No momento Agora não tem Tá bom Então vamos de música Vamos ser aí Então com sucesso É o que tem Não vai ter Final de semana Vai ter que ser aqui E a gente cantava Eu cantava Eu era o cara Que só fazia Gritaria Então hoje me diz E hoje a gente Também vê um pouquinho Da expansão Do que a gente era Na época Que a gente também Não tinha noção disso Que as pessoas Tem algumas pessoas Que me dizem Que o Alex Deixou uma frase No samba gaúcho Que eu não Acho que não é isso Que nem o Diz O Everton Do Papago Adorinha Canta tu que eu tô cansado Eles me dizem hoje Que a minha frase Ficou escrita No samba gaúcho Que era mais ou menos assim Vamos no balanço Urubugana Porque vem aí Não te quero mais Ah Quanto cinismo Quanta paixão É só te ver sorrindo Dói coração Quanto cinismo Quanta paixão É só te ver sorrindo Dói coração Dói, dói, dói Dói de te olhar passar Meu coração não aguenta Quanta desilusão Como você é fingida Detonou a minha vida Quando você me amava Você o que? Você me traiu Agora pega a minha cabeça Tira a onda da minha cara E achar que tá com tudo Pois na verdade Não tá com nada Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Suingar, suingar, suingar Ah, quanto cinismo, quanta paixão É só te ver sorrindo, dói coração Quanto cinismo, quanta paixão É só te ver sorrindo, dói coração Dói, 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 dói de te olhar passar Meu coração não aguenta, quanta desilusão Como você quis girar, detonou a minha vida Quando você me amava, você me traiu Agora pega minha cabeça Tira onda, tira onda, tira onda Tira onda da minha cara E achar que tá com tudo Pois na verdade Não tá com nada, não te quero mais Grupo Gana Nova Metro, tamo junto Não te quero mais Não te quero mais Valeu, João, valeu tudo Valeu, Zé Valeu, Zé 16 minutos, 16 horas e 14 minutos Daqui a pouco, mais uma grande entrevista Vindo pela frente aí com o grupo Pagode Certo Enquanto eu vou organizando aqui a programação Da Rádio Nova Metro Pra fazer mais uma grande live E tirar foto aqui com os...